e fala pessoal tudo certo então dessa vez aqui por pedido de vocês aí pessoal no linkedin que não me segue lá aproveita para me seguir no linkedin que tem uma discussão bem boa lá nos comentários dos posts que eu faço por lá desses vídeos aqui então agora nesse vídeo vou mostrar para vocês a medição da corrente de consumo de transmissão desse kit lor aqui né é um kit da da centec então ele vem assim né é um kit lora do sx 12 62 o transeptor deles então ele é muito bom porque ele já tá no tamanho aqui compatível com arduino né eu não vou usar arduino vou usar este núcleo mas vocês podem ver aqui as características né então são características bem boas principalmente essa sensibilidade de recepção que eu não vou mostrar aqui porque o objetivo aqui é transmitir a potência do sinal lora a gente vai medir o que vai consumir mais bateria né pessoal no fim das contas no fim do dia que vai consumir mais bateria vai ser o consumo do pa do power amplifier né do amplificador de potência então aqui tá dizendo que ele chega até 14 dbm eu não consegui esse valor tá não sei porque às vezes os kits eles têm esses valores assim típicos né mas na prática só consegui 11 tá pessoal só consegui 11 e isso porque o eu baixei o exemplo né no site vou mostrar para vocês quando tiver gravando a tela baixei o exemplo de end node do lora 1 no próprio site recomendado por esse por esse esse kit né e aí aqui basicamente esse kit você tem esses conectores aqui brancos que eles são para conversão na loja digital que você pode pegar informações de sensores aqui tem alimentação você pode alimentar o v analógico da placa por isso daqui então basicamente a esse kit eu vou achar esquemático para vocês tem esse caminho de rf aqui que tem um suíte aqui um suíte de rf para trocar no mesmo caminho mesmo sma é o tx do rx então quando tiver recebendo ele sudar o suíte para rx quando tiver enviando ao suíte para o tx e aqui embaixo é só um inversorzinho para o controle do suíte né então vem por aqui controla o suíte vai para um lado para o outro e vem para cá vocês podem ver que esse tracejado aqui ó de solda é para você colocar blindagem né você colocar aquelas latinhas de blindagem ou shielding né que o pessoal chama inglês então no mais só barra de pino aqui atrás não tem muita coisa tem só que o o alívio térmico né da dissipação do próprio chip então vamos montar ele nessa placa núcleo certo que ela também é compatível com arduino e eu programei ela através do st link que tem nessa placa aqui então essa placa é muito boa porque ela tem um córtex a stm 32 l4 né na verdade é um stm 32 l4 e tem com st link junto aqui você pode programar usar esse st link individual você pode só trocar uns jumpers ali atrás você pode usar o arte por aqui do st link e se você colocar esses jumpers aqui se retirar esses jumpers você consegue usar o st link independente do resto bem legal essa placa núcleo e aí eu vou conectar ela assim né porque a núcleo também é compatível com os estilos arduino e idealmente vem no kit também essa antena mas eu não vou usar antena vou colocar no analisador de espectro para a gente fazer um teste conduzido e medir a transmissão consumo com o kit da nordic né o power profiler vamos lá executar as medições fala pessoal então a estamos aqui de novo no nosso setup de software aqui é aqui vocês estão vendo que eu tô com o kit de de medição de corrente da nordica aqui no lado direito já tá tudo ligado vocês podem ver na câmera aqui então aqui tá o o jumper né do amperímetro série aqui esses dois aqui do lado direito é a alimentação do vdd analógico para alimentar o switch e o inversor da que que faz o binário né do controle do switch tá ligado aqui o kit na núcleo que já está programada com o exemplo de end node que eu peguei no site da st vou mostrar pra vocês aqui onde é que eu peguei o exemplo já tá ligado ali vocês estão vendo tá piscando azul tá no modo amperímetro vou mostrar pra vocês aqui vou pegar essa câmera e vou achar pra você está conectado ali no alisador do espectro e olha a fonte ali né que tá em 3.3 volts então tá alimentando aqui o vdd analógico então esse esse é o setup eu vou agora focar e mostrar o esquemático pra vocês do kit então esse é o esquemático do kit vocês estão vendo que tá aqui o sx1272 basicamente vocês têm aqui a alimentação vem desse pino 4 do 3.3 da núcleo que é o header do arduino e ele vai pro vdd rf e tem esse resistor que eu falei eu falei né que eu retirei pra gente separar a a medição né pra não medir o consumo desse vdd analógico junto certo então essa essa solda aqui de tirar esse resistor de zero ohm foi tranquilo mas é mais chato né era bom que já tivesse um jumper aqui também igual no kit sigfox que a gente fez na na placa do vídeo anterior na placa da htmicro já não precisa tirar esse zero ohm dá trabalho né você tem que ir lá ter uma certa habilidade com solda também tem um ferro de solda com as pontas corretas né ou soprador de ar também com a velocidade de vazão de ar interessante para não porque esses capacitores estão tudo próximo aqui né para não mexer muito ao redor então vocês podem ver que aqui ó esse vdd analógico alimenta a aqui também esse conversor então tem esses resistores aqui ele alimenta esse switchzinho para controlar aqui esse switch não é esse inversorzinho aqui para controlar o switch de txrx né e o vdd do switch é o switch próprio switch alimentado com o vdd analógico também então por isso que eu tirei esse resistor para a gente separar a medição de corrente né então vocês podem ver que aqui tem do kit tem o rf out e o rf in né vai os dois caminhos rx por cima o tx por baixo e no controle aqui você chaveia para a mesma antena né você recebe ou transmite certo então aqui em cima vocês estão vendo que o vbat 1 tá vindo do vdd rf e o vbat 2 também no vdd rf que é a alimentação do sx262 e aqui cara que foi o problema na solda cara é muito difícil eu soldar o header pin aqui que não veio na placa né eu vou mostrar foto para vocês aí que não veio e tinha essas duas vias aqui estava encrostada a solda de propósito né porque eles deixam metalizado totalmente metalizado e aqui esse resistor de zero homem eu tirei né foi tranquilo tirar ele também não é igual outro também foi tranquilo problema foi soldar essa barra de pino aqui porque a placa é uma placa muito grossa vocês vão ver lá no microscópio que eu vou comentar com vocês que é uma prática interessante né para você focar em mudar soldar os smd só na parte da superfície e os outros componentes não caírem né então é bem legal esse tipo de abordagem mas tem um trabalho vou mostrar pra vocês o microscópio então isso aqui é um esquemático bem simples né aqui é só barra de pino para aqui sensores analógicos aqui o arte 2c se você quiser colocar externamente aqueles brancos né esse daqui e aqui tem algumas outras coisas para io né então aqui são as do arduino de controle conjunto com a núcleo interface com a núcleo e acabou esse aqui o kit né o site né tá aqui o site do kit o site que eu peguei aqui no mbed né no arm mbed é um kit da centec né que é um parceiro vocês podem ver que é um parceiro né do mbed então tem aqui pinout tudo que você precisa saber datasheet de x262 esse link tá quebrado eu peguei pelo link oficial atualizado aqui eu peguei esquemático aqui eu peguei também o layout né da placa foi útil para saber identificar os resistores ali daria para identificar os resistores mais facilmente também não é necessário isso aqui não mas foi legal para confirmar a e aqui tem as propagandas né então a esse esse 20 dbm aqui é só do sx 1262 se ele tivesse sozinho né mas vocês viram que no esquemático aqui o pa boost né tá desativado né então a gente não consegue chegar em 20 dbm o máximo que a gente conseguiria chegar aqui do sx 1262 que é aqui ó a parte de consumo já vou mostrar para vocês vocês vão ver que o máximo que a gente consegue chegar é 13 dbm sem um pa boost né power input fire boost que é um um ganhozinho no aplicador de potência de saída né eles devem ter algum outro elemento zinho ali que liga uma pena que a gente não tem acesso a isso nesse kit então só vai ter acesso a 13 dbm no máximo consumindo aqui esperado 28 miliamperes mas esse datasheet pessoal não é da placa não é do kit é do sx 62 no pino deles né lembra que eu falei lá do do kit do htmicron que a gente tava fazendo uma conta de eficiência só que tava lá o pa da htmicron dentro do sip deles do sistema impact que saía ainda para placa da placa tinha rede casamento que tinha o conector sma essa placa daqui tem mais coisa ainda tem rede casamento aqui tem suíte depois de suíte tem mais rede casamento tem isso aqui então quanto mais coisa tem no caminho mais difícil é de você conseguir essa potência máxima de 13 vocês vão ver que chegou não chegou nisso daqui ficou um pouquinho diferente aí o consumo também por não ter chegado ficou um pouquinho maior mas vamos ver agora o vídeo do microscópio para mostrar para vocês como é que foi a odisseia para a gente colocar isso daqui para medir essa corrente separado né os resistores para tirar foi fácil mas isso aqui não então vamos ver lá o vídeo microscópio para quem quiser fazer isso aí medir o de vocês também vamos lá bom então mostrando aqui como é que foi a cirurgia na placa né aqui ó esses dois pés que estão vendo aqui que eu tô apontando com a pinça é o resistor de zero ohm do vrf para o vana né o v analógico porque que eu abri isso aqui eu abri né como mostrei no esquemático para vocês esse v analógico ele alimenta tanto suíte de saída da placa quanto um inversor né uma porta lógica ali de do controle do suíte certo então a gente estaria medindo a corrente desses duas coisas né o que quando a gente for medir o slip pode fazer diferença né por menor que seja né quando ele não tiver transmitindo a gente tentando isolar como tem a oportunidade lá na placa da ht-micro eles também a isolaram né o jumper deles do resto da placa que tá no kit né eu comentei no vídeo anterior do sigfox que lá eles não precisam tirar resistor de zero ohm porque eles disponibilizaram isso através de jumper jumper da placa da ht-micro já estava pronto a dificuldade aqui pessoal foi que deixa eu só terminar agora antes isso daqui esse outro dois pés que tem aqui na frente ó que eu tô apontando aqui é o outro resistor de zero ohm que fazia o curto do vdd rfs né através desse jumper que tá aqui quando ele não estava com essa barra de pinos que tá aqui agora né eu tive que tirar dois resistores zero ohm esse daqui e esse daqui tirar os resistores não foi problema né vocês podem ver que esses caras aqui estão meio que com uma bola de solda aqui tá aqui um pouco alterado né isso aqui eu não quis arrumar deixar isso aqui bem bem soldado assim mais bonitinho porque isso aqui foi uma dor de cabeça cara que quando eu consegui eu sabe o bom inimigo do ótimo eu mantive esse cara daqui essa barra de pinos foi muito difícil soldar muito difícil porque porque as vias que estavam aqui elas estavam vias metalizadas e sabe aquela via metalizada de meses sei lá talvez anos que essa placa estava no estoque antes de de sair e vender e vender e tudo mais então era aquela solda através da placa encrostada tentei com ferro de solda soprador de ar em alta temperatura com pouca com pouca vazão de ar porque que eu botei pouca vazão de ar porque eu esquentei por baixo né esquentei por baixo para não a geral mínimo distúrbio possível ao redor desses caras aqui mesmo assim já teve muito distúrbio vocês estão vendo que aqui a esquerda ó deu uma derretida nisso aqui porque isso aqui ficou muito quente ao ponto de conseguir derreter a metalização completa da via aqui para conseguir enfiar a barra de pino mas deu certo né usei fluxo usei o ferro para esquentar um pouquinho botei uns pinguinho de solda aqui para ajudar cara mesmo assim foi muito difícil e outra coisa que dificulta nesses kits mas com a placa pcb mais grossa olha isso aqui ó deixa eu ajustar o zoom né essa placa aqui eu consigo tirar aqui olha só isso aqui cara é uma placa que é muito grossa né vocês podem ver que ela tem aquela camada de dielétrico mais confiável né e essa espessura maior isso que demora muito para esquentar as vias isso é feito de propósito maior qualidade né de ficar mais difícil dos header pins caírem né quando você tiver alterando um resistor smd então isso é muito bom essas placas assim né a super com dielétrico assim super espesso né isso aqui é muito bom porque isso aqui na verdade é só dois dois layers né duas camadas só então é o dielétrico é grosso mesmo para dar mais confiabilidade para você só soldar em cima e embaixo né alterar os componentes smd e não cair as barras de pino não então muito bom aqui ó vou voltar para o foco que tava para vocês verem né e esses são os dois alimentados pelo veana né os dois seis da saída esse aqui é o suíte de rf e esse daqui é aquele inversorzinho né para controlar o suíte então tô desconectando aqui a alimentação dos dois vou alimentar externamente né para a gente só medir né igual a gente fez o vídeo sigfox só medir a eficiência da saída do do tx do transmissor certo então tá aí feito olha aqui ó como ficou ali ó derretido nos outros até que não não teve nada mas derreteu ali porque ficou muito quente essa região aqui né por mais que eu limpei aqui deixei bem bonitinho ainda ficou o conector não escapou né esse conector é fácil substituir também né então se eu quisesse poderia substituir mas tá funcionando tá ok o ótimo inimigo do bom lembrem sempre disso voltando aqui vocês viram aí o trabalho que deu né para soldar essa barra de pino mas deu certo tá tudo funcionando como tava antes eu medi fiz questão de medir a potência de saída antes e depois deu alterar a solda da placa e manteve a mesma né quem a prova disso é o pessoal que viu ali no meu instagram eu posto lá as preparações dos vídeos então eu comecei a só com o kit sem o jumper né tem uma foto lá a primeira foto que eu postei tá sem o header e eu medi a potência da exatamente igual a que tá agora eu só separei a alimentação de diagnóstico então eu vim aqui no site da ST se você vier no ST.com e digitar LoRaWAN no search né vou até repetir aqui para vocês verem então tô no site da ST oficial então se digitar LoRaWAN aqui vocês vão ver que tem um exemplo para para placa núcleo certo que é que eu tô usando ali como microcontrolador da STM32L0 tá aqui o iCubeLR1 né então eu baixei daqui esse esse exemplo de software tem vários exemplos aqui para vários tipos de núcleo tem cuidado de pegar para núcleo que você tá usando tem a L073 tem a L0 não sei de que a minha é a L476RG né e aí eu peguei o exemplo de Endnode tá para LoRaWAN e eu usei o STM3CubeIDE certo para gerar o executável e usei o STM3CubeProgrammer né STM3CubeProgrammer aqui para programar usando o próprio ST-Link da núcleo né tem que lembrar que você tem que ajustar lá os jumpers corretamente né e os resistores se você quiser usar o ART também atrás da placa então tem um ajuste aí na núcleo que você tem que fazer eu posso depois ensinar para quem quiser nos comentários o que tem que fazer para programar núcleo e aí eu botei esse exemplo então vamos lá vamos fazer sem mais delongas a medição então já tava medindo aqui vou resetar tá o data logger vocês estão vendo aí na câmera então vamos começar aqui a medição então ele tá medindo aqui 718 microamperes então ele não deve estar no modo slip total de acordo com o datasheet aqui né então ele deve estar o oscilador habilitado ou o cristal habilitado então acho que como a gente está com cristal né ele tá consumindo era para consumir 1.4 então deve ser uma mistura aqui de slip com com cristal né então a gente tá usando cristal então por isso que ele tá consumindo mas igual é um consumo baixo né para um kit de desenvolvimento vocês podem ter certeza que vocês usarem o chip da centex sozinho vai ser muito menos que isso em slip né bem menos que isso em slip o chip sozinho né a gente tava falando uma placa inteira aqui e um firmware de exemplo ok isso em mente eu vou dar um reset na placa aqui vocês vão ver a transmissão sinal então transmitir ali vão ver o pico aqui no espectro 10.5 dbm e aqui a corrente máxima foi 30 miliamperes aí ó tem esse essas duas transmissões aqui eu vou dar um pause aqui na medição de corrente que essas duas transmissões tá em torno de 11 miliamperes vocês estão vendo aqui ó vamos fazer a medição correta aqui ó vou fazer aqui ó selecionei então o cinza aqui embaixo ó 13 miliamperes máximo porque tem um pico aqui né então não é esse pico né então ele tá medindo ali ó esse pico aqui deu 13 pouco miliamperes mas aqui tá em torno de né 11 miliamperes né isso aqui como a gente viu no datasheet é o modo rx do sx 1262 1272 supply current em receive mode então aqui 10 11 miliamperes tá ok então que a gente tá presumindo aqui esse exemplo de código ele ele vê duas ele tá aqui em slip novamente ó foi para 11 miliamperes aqui olhou se tava recebendo mensagem duas vezes se não ele transmite então é basicamente isso ele vai ficar nesse loop vocês vão ver olhou rx dois vezes transmitiu ele vai olhar o rx duas vezes e vai transmitir de novo fica nesse loop porque eu queria testar só o transmissor peguei o exemplo dentro de node que se comunica com gateway né então olha aí recebe recebe não recebeu nada transmitiu aqui então na transmissão ele tá dando em torno de 30 miliamperes né vocês estão vendo aqui já a medição aqui embaixo então vamos fazer aquela conta de eficiência a então aqui já deu 10.65 10.7 né então mesmo que a gente arredonde aqui né 10.8 vamos botar aqui 10.7 né na conta de db de cabeça quanto que daria isso daqui né deixa eu resetar ali tava uns 20 miliwatt que não era o que eu queria mas 10.7 quanto que daria de cabeça preço então 1 miliwatt é 0 dbm 3 dbm é 2 miliwatt 6 dá 4 miliwatt 9 dá 8 miliwatt e 12 dbm daria 16 miliwatt no 12 dbm como aqui tá 10.7 tá mais próximo de 9 então a não vai dar os 16 miliwatt vai dar mais próximo de 10 né vai dar mais próximo de 8 então eu chutaria aqui uns 10 11 miliwatt né então é isso aí então dá 11 miliwatt vamos arredondar para 12 aqui então vamos fazer a conta de eficiência aqui pra vocês verem aqui também é um pa linear pessoal então usando 30 miliamperes né vezes 3.3 dá 99 então se você pegar ali os 12 miliwatt né jogando no melhor caso aqui pro kit como a gente fez no Sigfox se a gente dividir por 99 de consumo da eficiência de 12% então vocês podem ver que essa eficiência é muito baixa porque é pa linear e esses kits de iot Sigfox em geral eles têm essa eficiência baixa né só que vocês viram que no Sigfox lá que a gente fez no vídeo anterior deu 26 dbm quase 27 se a gente tirasse o cabo que eu não tinha compensado lá aqui eu compensei o cabo né aqui ó se vocês forem ver o meu setup de amplitude aqui ó para todos os dados aqui de aquisição eu considero esse ganho externo de menos 20.5 né tem um 0.5 aqui do cabo que eu já tô compensando então esse valor aqui de 10.7 já é um valor real mesmo de potência transmitida mesmo que a gente usasse só o chip né no pino igual a gente fez a análise lá pro chip Sigfox no pino desse cara se a gente seguisse o datasheet ideal aqui melhores condições possíveis né 13 dbm 28 miliamperes quanto que daria deficiência nessa conta que a gente tá fazendo desse jeito aqui então 28 vezes 3.3 daria 92.4 miliwatt né de consumo ideal aqui do datasheet e se a gente pegar os 13 dbm vou botar aqui a calculadora vai dar próximo ali dos 16 17 é 19 ali 20 né vamos vamos jogar a favor aqui do do kit né então 92.4 se a gente pegar 20 dividido por 92.4 ainda dá uma eficiência máxima vamos ver aqui ainda arredondando 22 por cento vocês viram que o kit Sigfox chega 26 e agora pode chegar até 27 com a compensação do cabo que eu falei que era 05 db né que eu não tinha feito lá no outro vídeo então a 22 por cento vocês estão vendo aí que é bem comum esse tipo de eficiência então o Sigfox o kit pelo menos o da HT Micron que eu medi aqui ele é melhor para a duração de bateria fala pessoal interrompendo o vídeo aqui nesse momento só para explicar o que eu quis dizer com a duração de bateria maior no Sigfox né porque como vocês viram no vídeo passado a corrente lá foi muito maior que a potência era muito maior né então no valor absoluto vai consumir mais bateria no Sigfox em compensação o alcance é muito maior do que esse que eu tô medindo nesse kit aqui porque o boost do amplificador de potência desse daqui tá desativado a gente não tá com a potência alta de 20 dbm mas para ser justo né potências iguais como eu não tô com o kit montado da da HT Micron aqui agora para fazer a comparação da potência baixa que o kit do Sigfox ele permite você também transmitir em 11 dbm certo e o consumo fica baixo né ele vai ficar abaixo desse valor a gente viu no datasheet lá do vídeo do Sigfox que o consumo ficaria em 25 miliamperes na verdade às vezes fica bem menor porque era 12 dbm que estava considerando um datasheet né então em geral o Sigfox na potência mais baixa desligando o PA igual a gente está aqui também desligado o PA ele ia ter uma eficiência melhor porque ele tem um consumo menor do que isso aqui e transmitir uma potência maior é só você olhar o vídeo do Sigfox que eu fiz que lá eu mostro os dados do datasheet então vamos usar os dados do datasheet desse aqui para potência maior então eu vou colocar aqui o datasheet aqui no datasheet vocês podem ver que mesmo se fosse 20 dbm de saída que aqui é fácil fazer a conta né dá 100 miliwatts ele consumiria 125 miliamperes então fazendo uma conta rápida aqui 125 miliamperes vezes 3.3 daria 412.5 então 100 miliwatts de potência de saída dividido por 412.5 daria uma eficiência aí bem maior de 24.2 por cento né próxima dos 26 a 26 27 que o htmicron apresentou no Sigfox certo então aqui a gente já vê isso só que a gente sabe que acabou de ver nesse próprio vídeo vocês veem que o que está prometido aqui nesse datasheet só vale para o SX 12.7.2 no pino né então no kit eu não consegui esses três aqui se transformar em 11 esses 28 se transformar em 30 né então será que esses 20 aqui vai ser 20 mesmo vai ser 18 né será que esse 125 vai ser 125 mesmo vai ser 140 135 130 né porque é proporcional valor grande então essa eficiência de 24 a gente está ideal aqui no htmicron o medido já foi melhor né então muito próximo dessa potência de saída então em geral o Sigfox daquele kit que eu medi lá para os códigos exemplo que a gente está usando na melhor das hipóteses de RF vai ter um consumo de bateria menor né então é esse o argumento só interrompendo o vídeo aqui para vocês entenderem o que que eu falei que lá era menor apesar de ter feito experimentos com potências diferentes então tá explicado aí qualquer dúvida adicional é só escrever nos comentários ou no linkedin ou aqui no youtube que eu respondo sem problemas beleza se vocês quiserem que eu teste o Sigfox low power do htmicron vocês só falar aí que eu faço a montagem de setup novamente e eu faço o follow up para vocês voltando então agora seguimento no vídeo no kit iot para maior duração de bateria o kit Sigfox para o código exemplo que eu usei lá é melhor do que esse daqui para quem quer consumo de bateria nesses dois kits da centec para lora e do htmicron para Sigfox sem fazer um projeto de rede casamento de impedância personalizado eu estou usando do kit então se você pegar o chip do lora e você fazer o seu projeto de casamento de impedância você vai conseguir um desempenho melhor também né você pode chegar no limite do datasheet ali certo então ou se você usar um lora com outro chip né o sx1262 por exemplo né eu estou usando 1272 né então vamos ter cuidado com as condições que eu estou usando aqui tá pessoal código exemplo mas igual a eficiência esse Sigfox é melhor né do 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 kit htmicron e a bateria vai durar mais mas não é só esse critério que você vai fazer para escolher seu iot você vai critério pode ser também a questão de fazer uma rede própria ou não porque o kit Sigfox você precisa da operadora mas a operadora o a cobertura ela existe no Brasil inteiro né só que no site está com cobertura baixa só que é porque é sob demanda se você pedir que tem um cliente lá em qualquer lugar a WND vai colocar uma estação lá para você certo então muita gente tem essa visão do Sigfox errada né como se não tivesse cobertura mas tem essa questão de demanda é só você pedir que eles colocam agora tem que ter um cliente tem que ter uma né uma quantidade ali mas eles vão colocar para você e a anuidade do Sigfox é muito barato né sei lá poucos reais aí dois reais três reais por unidade ou menos né dependendo do volume pode ser um real dois reais sei lá a confirme esses valores tá pessoal mas depende do volume né e a unidade cara a unidade é bem baixo né dependendo do modelo de negócio você pode diluir isso daí então a vantagem do LoRa é que você constrói sua rede de que você quiser e não precisa depender de operadora nem de nada a vantagem de Sigfox é que você não precisa ter o trabalho de construir a rede você liga já tá pronto já tá funcionando já vai funcionar em qualquer lugar porque a operadora vai colocar lá a base para você então são vantagens você tem que colocar o Sigfox a gente viu aqui que a bateria tem uma eficiência vai ter o consumo de energia vai ser uma eficiência maior então fica aí para vocês tomarem a decisão então se você gostou desse vídeo aí compartilha com seus amigos não esquece do like pessoal que ajuda bastante se quiser adicionar nos favoritos para ajudar aí também e se inscrever no canal que ajuda mais que tudo né então valeu pessoal até o próximo vídeo